Um jovem de 19 anos, natural de Erechim, morreu na madrugada desta quarta-feira após ser atropelado na RS-324 em Marau. Ederson Clauci Pereira foi atingido por um micro-ônibus que passava pela rodovia. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Segundo o motorista, ele foi surpreendido pela vítima. Logo após o impacto, parou e chamou o socorro. Ederson Clauci Pereira foi sepultado na tarde desta terça-feira na cidade de Vila Maria, onde residia.